Tá aí, então entra que o estúdio já está no ar, sejam todos muito bem-vindos. Acabei de me maquiar aqui com esta maravilhosa Margarete Luizy, ou nas redes sociais, Luizy Margarete, sucesso na gente. Ó, tô linda, né? Linda de mágica. Silvana Rufino tá ali também, maquiadora. Oi! Chegou agora, vai pegar o segundo turno. Nossa querida e incansável Iracema, camareira. Hoje tô mostrando camarim, gente. Gente, vocês querem que conhecem minha vida, minhas amigas aqui, né? Minha inteligência emocional fica bem melhor depois de passar por aqui. Então vamos até o estúdio. Primeiro deixa eu te dar o destaque do estúdio Iracema. Primeiro, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a tramitação da PEC dos Precatórios. Ela negou aquele pedido pra suspender a tramitação. Então vai ter a votação em segundo turno da proposta da PEC dos Precatórios hoje. Já o orçamento secreto, o polêmico, pra dizer o mínimo, o orçamento secreto, está sendo, pelo menos até agora, barrado no Supremo Tribunal Federal. Quatro ministros já votaram pela suspensão dessas emendas do relator. Isso até agora. Eu vou pegar o elevador, aí é o seguinte, Flávio e Lins, se cair aqui o áudio, vocês pegam daí, tá? Entrando aqui no elevador com o nosso produtor Ricardo. Qualquer coisa tem a câmera também aqui do elevador, ó. Hello! Então vamos ver se isso funciona, né, gente? Cada dia é um flash. Vamos ver se isso funciona. Tô de chinelo, tá? Se forem mostrar, sinto muito. E aí tem o seguinte, também tem hoje, o seguinte, o que a gente vai mostrar? Nesses tempos de influenciadores digitais, a gente tem agora um dog influencer. Sim, é um cachorro que tá fazendo o maior sucesso dentro e fora das redes sociais. Ele tá sendo até reconhecido nas ruas. Então o nosso interativo de hoje é o seguinte, você tem um animal de estimação que tá bombando nas suas redes? Manda pra gente que a gente vai mostrar nas janelas interativas. Cheguei chegando. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo! Deu tudo certo? Olha como a gente tá combinada em azul e branco. Mas a gente... Agora sim. A gente tá sempre combinado. Olha aí, eu tô aqui de azul, ó. A gente tá sempre combinado. É uma sintonia cromática. Tudo bem, minha amiga? A pandemia não apagou a nossa sintonia. Jamais apagará. Boa tarde, tudo. E o Marcelo Lins em versão invernal, fazendo estilo hoje. Eu tenho dificuldade de descer isso aqui. Pera aí, agora vai dar certo. Se eu sentar, dá certo. Olha você. Maria, achei que você tinha desistido de vir esse teu programa, que você ia ficar dando voltas pelo corredor. Gente, eu adoro bastidores. É uma edição itinerante do estúdio. É uma edição itinerante. Gente, então participem do nosso estúdio. E não esqueçam... Gente, eu tô de chinelo, tô mostrando. Olha aqui, que vergonha. Fiquei com medo de cair com um saltão. Mas eu vou botar sapato agora. Eu tenho notado isso também, Maria. Deixa eu te falar. Nós esperamos menos que você, Maria. O saltão vai rolar. Mandem seus animais de estimação aqui pra nossa janela interativa. Se você tem animais que fazem sucesso nas redes sociais, manda pra gente. Vocês são fundamentais. O intervalo é rápido. Do voo! 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 Do voo!